Os jogadores ainda não chegaram ali e os jogadores foram lá pra galera lá. Vamos ver os gols então. 3x0 pro Corinthians. Vamos ver. Esse é o primeiro, ó. Passe do Maicon pro Matheus Vargas, no primeiro tempo. Aí o segundo gol do Corinthians, falta batida rapidamente, o Nel Príncipe entrou e bateu. E o terceiro gol, Gabriel Vasconcelos. Esse gol foi no segundo tempo. Jonathan, 3x0. Pois não. Aqui o Matheus Cassini, dos destaques do Corinthians da Copa São Paulo, tá falando por aqui. Eles não vão gritar mais que nós, né, porque aqui é Corinthians e eles têm que respeitar. Eles têm que respeitar.